Mega Ótica Globo Lentes de domingo a domingo com toda a estrutura aqui. Laboratório próprio, seu óculos pronto e até quanto tempo? 40 minutos e entrega seus óculos. Olha, tem o Espaço Kids aqui pra garotada e muitas promoções. A gente começa falando de lente de contato colorida, Bosch Longo. Lentes colorida, Bosch Longo, cubro qualquer orçamento em lentes colorida. E a fantasia? Lentes de fantasia, R$ 90,00, cubro qualquer orçamento. Agora vem cá, não acabou não. A gente vai falar de Varilux em dobro. Varilux em dobro, na compra do primeiro par de lentes Varilux, Lentes no segundo par é por conta da Mega Ótica Globo Lentes e as armações também. Roque, Transitions. Lentes multifocal Transitions, cubro qualquer orçamento, R$ 600,00, armação e lente. Agora vem cá, tem mais. A gente vai falar de ZEISS. ZEISS UV, cubro qualquer orçamento na compra do primeiro par, o segundo par é por conta da Mega Ótica Globo Lentes. E Roya também tem. Lentes Roya, armação e lentes, multifocal Transitions, R$ 750,00. E olha só a variedade de armação de fabricação própria. Tem promoção também? Tem promoção. 4 de milpio com 2 de astigmatismo, R$ 150,00. Não dá pra perder, viu? Vem correndo, são três endereços. Rua São Bento, 290, terceiro andar, Florencio de Abreu, 106, 25 de março, 661. Vem pra Mega Ótica Globo Lentes, vem pra cá. Manda sua receita pelo WhatsApp agora. 940-10-8303. Atendimento diferenciado, tomando todos os cuidados e tudo que você precisa num único lugar. Vem. Vem pra cá. Mega Ótica Globo Lentes esperando por você. De domingo a domingo, Roya? De domingo a domingo. Corre pra cá, Mega Ótica Globo Lentes.